Requinte, bom gosto, aconchego. Tudo isso e muito mais no novo Showroom Móveis Trevisan Americana. E tem mais, o espaço está repleto de muitos lançamentos. O novo Showroom Móveis Trevisan Americana é charmoso e reúne a mais bela coleção de móveis para decoração. O estofado Oscar, em couro ou tecido, de três e dois lugares, é uma ótima opção para a sala de estar. Fabricação própria, pecintas italianas, espuma diferenciada e várias opções de medida. A sala Viena é toda em madeira maciça de Jequitipá com acabamento artesanal em ratã. Mesa, mais oito cadeiras, mais espelho, mais buffet. Detalhe, várias opções de acabamento em tecidos. E olha que dica up. A parte é essa bela cristaleira para você compor o conjunto. Estofados exclusivos, conjuntos especiais para sala de estar ou living, quartos cheios de charme. São móveis com fabricação própria, sob medida e com a qualidade Móveis Trevisan. Outro destaque é esse dormitório formado por cama, criado mudo, cômoda, pufe com baú e guarda-roupa em várias medidas. Esse conjunto é todo trabalhado em ratã, mas são várias opções de acabamento. Sinta você também o prazer de possuir um legítimo Trevisan. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.